Passa o tempo, passam os anos, Eu desengano, toma conta de mim, Parece não ter fim, não consigo entender, Pra me esconder por dentro, vejo que tá tudo bem. Meu coração não fala, só me entristece, Ah, se eu pudesse, controlar meu sentimento, Afastar do meu pensamento, porque me deixa tão só. Preciso me encontrar, recomeçar um novo dia, Voltar a ser feliz, sair dessa agonia, Todos os meus erros, eu vou ter que perdoar, Não, não posso mais chorar, por um amor perdido. Amor e ilusão, amor sem coração, Amor, estranho amor, que me deixou no chão. Amor e ilusão, amor sem paixão, Amor, estranho amor, sem compaixão. cláзы, falar um amor, que me deixou no chão. Barrão, estranho amor, que me deixou no chão. Preciso me encontrando Recomeçar um novo dia Voltar a ser feliz Sair dessa agonia Todos os meus erros Eu vou ter que perdoar Não, não posso mais chorar Por um amor perdido Amor e ilusão Amor sem coração Amor, estranho amor Que me deixou do chão Amor e ilusão Amor sem paixão Amor, estranho amor Sem compaixão Amor e ilusão Amor sem coração Amor, estranho amor Que me deixou do chão Amor e ilusão Amor sem paixão Amor, estranho amor Amor e ilusão Amor sem paixão Amor e ilusão 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 Amor e ilusão